A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vida que tem piada, suca banho, oh, overdose All dia, all dia noti, tona via, só te cori Lua vida, diga mori, overdose, overdose Baby, fuma, esqueci mundo, feci moça louco Deixa a paz a dure, passageiro, hey, let it go Tempo que te apara, que te apara, é o bontero Vida que tem piada, suca banho, oh, overdose Baby, fuma, esqueci mundo, feci moça louco Deixa a paz a dure, passageiro, hey, let it go Tempo que te apara, que te apara, é o bontero Vida que tem piada, suca banho, oh, overdose All dia, all dia noti, tona via, só te cori Lua vida, diga mori, overdose, overdose Baby, fuma, esqueci mundo, feci moça louco Deixe a paz a dure, passageiro, hey, let it go Tempo que te apara, que te apara, é o bontero Vida que tem piada, suca banho, oh E as tropas é logo, bro Niga, se adobe, oh, yeah, yeah Cê tá tiro com a niga na street Nuta bebe, nuta smoke, weed, coca pura, nenha square Su fala conta, nuta bre, nenha, suspeita, get strep Ilumina, cê go, change Mostra a sunka com a niga, overdose, que deliva Que de queito, confira, capa triste, a liquida Um grana box pra ios nigos, os nifas se identificam Cê bravo, scola, polisi, oh, evo, tu azine de legacy, oh Yeah, 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 yeah Eu sou da cor, eu sou da vida, te que mori, overdose, overdose Baby, fuma, esqueci muito, fizemos em loco Deixa eu fazer tudo, vou sair de perigo Tempo que te apara, que te apara, é bucão derrô Fida que te apara, suca, banho, overdose Baby, fuma, esqueci muito, fizemos em loco Tempo que te apara, que te apara, é bucão derrô Tempo que te apara, é bucão derrô